E aí 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 Alô tá me ouvindo Zão Sim, claro Até na live? Como é que tá? Não, na live eu não posso ouvir Porque fica o endobrado, né? Não, não, só vê Só vê se o som tá saindo Alô, alô, alô Ah, tá, tá sim Qualidade que tá boa? Aparentemente, sim Eu tô upando A minha live eu tô usando 9 mega Deixa eu só botar aqui rapidinho o Discord Pra eu ver se tá saindo som lá na live também Ah, tranquilo Beleza E aí, pessoal Beleza? Tamo junto, hein? Jogando aqui um Fallout 4 Oé? O som do jogo tá bem baixinho Tá bem baixinho? Dá o stab aqui de novo Vou aumentar um pouco E agora? Deixa eu botar aqui Rapidinho Tá relativamente melhor, eu acho Tá bom, tá bom Tá bom? Beleza Como é que deu As pipocas vai lá em cima Eu aumentei pra mais 25 decibéis Na verdade Tá menos Quer dizer Desculpa Menos 9.9 dB Coloquei Peraí, eu vou fechar a janela aqui? Ou eu vou tacar uma pedrinha nesse jogo? Ah, o pai chegou Ei Põe lá, ele tá Não faz cachorro latinal Cabeçudo Tô ouvindo o que eu falei com o pai? Uhum É de família, então Hã? É de família O quê? Cabeçudo é de família Nossa, eu só Eu chamo ele de cabeçudo Uhum Todo mundo aqui em casa Eu chamo ele de cabeçudo Uhum Na verdade Deixa pra lá Eu acho que vou ter que citar no O FPS aqui no 60, Duduzão 60 não Eu tô tendo lag mouse Uhum Carai Gostador? Jogando o jogo é que você tem que sair dele pra ajustar essas coisas Sério? Uhum Carai Na verdade eu falo tem que rodar com o V5 Sem V5 ele não funciona bem não Eu acho que eu deveria ter feito cagada aqui Eu acho que apareceu pra mim aqui, velho Nossa, não sincronizou alguma coisa Onde tava esse link? Vou falar que eu apaguei o meu O seu o quê? O Fallout Sério? Uhum Eu não tava jogando mais Falei, ah, vou apagar Fui, apaguei Fiquei só com o New Vegas Ah Caramba Eu vou deixar a configuração alta Porque eu sei que o que tá fazendo aí não é minha placa de vídeo Porque não tá dando lag de imagem Sei lá Vai em mais lá ver se tem opção pra É Já tava lá na verdade Sim Deixa eu ver sim Que dele acho que meio que Que automático Acho que ele Pô, não tava parecendo que tava Que tava Que tava FPS correto Parece que tava instável com o FPS Deixa eu deixar a tela cheia A tela A tela Modo de janela sem borda A gente desativar dos dois Só pra testar Acho que foi o screen pior Mas sei lá Às vezes é pior aqui Tenta aí Tá, vou tentar Por quê? Jogando na condicionada, né? Só foi abrir live que apareceu isso? Não, mas a live aqui, ó O FPS aqui tá perfeito Só no jogo que tá ruim Que estranho Dia 28 Depois da uma hora Eu vou fazer uma live Bem Bem da hora De altas horas Eu pretendo fazer no mínimo No máximo Cinco ou seis horas de live Vai ser uma segunda-feira Oi? Vai ser uma segunda-feira Último dia do mês É? Edu, eu não fiz nada Cara, eu só tirei A parte do Da janela lá E você emborda Nossa, perfeitamente Duzão Qual a parte Linha no Discord Então Dot tab aqui Peraí, galera Vazou minha Meu site Isso aqui De Cadê-me Trova não Captura delgato Também não Eu tenho que pôr Captura delgato Porque senão Né? Não sei Vê se capturou o jogo Aí Tô carregando pra mim aqui É, não tá carregando Mas Aí Acho que deu ruim Duzão Eu vou Cansar aqui de novo É porque A tela pra mim tá preta Aí Tá transmitindo Tá Vê agora Eu não consegui selecionar o jogo Agora é só a área de trabalho Sim Com a tela preta E agora? Agora voltou Voltou É que agora como tá na tela cheia Tá cheia no Como desktop Tá dando Dando Lag Tá dando lag? É Pra funcionar bem Tem que ser transmissão pelo jogo Sim Em si Não pela tela Tá É testando e provando Né, velho Vou tentar de novo Peraí Aqui não tá mais aparecendo O jogo Pra mim Só tá aparecendo A tela do OBS A tela do Aquele modo lá mesmo Sem Sem bordas O modo de anel É Se eu colocar no modo Sem bordas Ele não aparece aqui Então tá Eu vou fechar o jogo E abri-lo de novo Que doideira Nem confio com um pouco de lagmouse Mas eu só fiquei com lagmouse agora Viu do Zão? Antes não tava não É Será que é o O 2.700 Peidando pra Pra rodar? Realmente não Oi? Eu acredito que não seja Programa de hardware Não, só tô falando Só tô brincando Só Eu sei que não Não tem nem cabimento isso Eu joguei a velha Agora eu vou abrir ele aqui O Zão Você é o primeiro Ai, caralho Agora apareceu O Fallout 4 aqui Ixi Você tá vendo O que eu tô vendo? Não Tá com atraso Tipo Desligar o jogo Tá com Dando uns Escada É? Por que será? Não sei Ele já foi automaticamente Lá Sim E com o som Oi Deixa eu dar uma olhada Eu dei o alt-snive Aqui Pra poder Maximizar Aí Olha o lag mouse Veio Oi Esse negócio Que piscou aí Deve tá Tendo alguma Influência Em cima do jogo Pra tá Dando esse mouse bag Fecha tudo Que tiver aberto Deixa só O essencial pra live Sim Deixa Só o essencial pra live É Steam Ou Mas tem o Whatsapp E outras coisas abertas lá É o Whatsapp Tá aberto também Mas Duro do Zão Que não tem acabamento Isso Não Mas é conflito Das coisas Não é problema De hardware É conflito De um programa Com o outro Ô mãe Se acaso Der algum Problema de novo De novo Leve o Whatsapp Pra mim Tá perfeito O problema Só é um lag Mouse O seu aí mesmo Sim É É Dá pra levar Tinha que habilitar A tradição Se eu dar um ESC Em Ajustes Gráficos Eu acho Gráficos É Deixa eu ver se tem aí embaixo Ah Legendas gerais Legendas de diálogo Legendas gerais Nem precisava muito não Mais o de diálogo mesmo Tá Agora Nós temos que pagar O que nós começamos Trabalhar o todo Comercial Comercial E fazê-la Durante esse tempo Então, você sabe Voltamos ao negócio Mas com a Rádio Freedem Ape e Rune Nós podemos Transcriber Alerts Para você Em qualquer lugar Em qualquer momento O que me lembra Eu tenho outro Troubado Deixe Deixe Um 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 Vamos ver. Aí ele tem uma emissão nova. Edu, pera só um pouquinho. Eu já sei o que deve ser. Eu já volto. Eu já volto. Hummm. Edu. Acho que é. Você está. Espera você voltar. Edu. Fala, John Kleber. John Kleber? É. Eu acho que fica nessas coisas. Para, 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 para. Ohhhh. Eu descobri qual era o problema do lag mouse. O G5 estava desativado. Tava desativado. Hummm. No caso, o Free 5 estava desativado. Acabou o mouse lag, mano. Aí eu. Quase que instantâneo. Isso é um gênio ao contrário, então. Ixi. Espera aí. Isso não é bom não. O gênio ao contrário não é bom. Tem granadas aí nesse lugar. Tem? Pega tudo. Geralmente tem. Eu não sei o que você já pegou da outra vez. Ah, eu já peguei. Já passei tudo a mão aqui. Só que aqui não. Aqui. Já. Pega tudo. Peguei tanta. Acho que depois de não sei quantas horas eu joguei aí vai ter de novo. Sim. Passar por aqui porque. Nada na radiação. É. Que bichinho feio? Para matar? Nada. Só não dá nada. Sério? Não. Vou deixar esse bichinho vivo então. A feiura dele já é o castigo. É. Eu sei que aqui tem uns órgãos brabíssimo. Super mutantes. É. Na cervejaria aí. Ah, onde eu vou passar a duzão? Por aí não dá para pular. Se pular naquele container azul só que você vai ter que nadar na água irradiada. É. É. Aí vai ter... Bulls. O quê? Bulls. Os zumbis. Ah. É pela esquerda aí que você vai pegar a ponte. Para a direita agora. É. O que é isso? Super mutante. Olha aí. Ah. Pera aí tio. Pra onde voa duzão? Segue. Depois que você passar a ponte você vira direito. Ou se quiser pular pela água também. Dá uma olhada no mapa ver onde que é esse lugar. Eu acho que é lá em cima. É perto de onde você começou o jogo. Nossa, então é perna pra quem tem É aqui, mano É, vou ter que andar um pouco Vai Ai Quis usar fast travel também, só tem que Que tá saindo uma combate Vou parar e falar isso, vou falar esquisito Caramba, eu vou Vou morrer aqui, velho É, Felipe E aí, beleza? Se passar por um Red Rocket, você dá uma olhada e vê se tem alguma coisa dentro O que que é isso? Posto Posto de combustível Aqui tem um Então vê se não tem munição aí Alumínio você tava pisando, na verdade você já usou, né, fazer os negócios A Broadway é bom Aqui eu nunca passei Olha tudo Aqui é uma máquina, né, de fazer as coisas É uma bancada de armas Os espelhos dos banheiros tem coisa também, geralmente Aqui você tem copô É Espelho dos banheiros Aí, dois Steam Pack É Agora você tem três Sim Ih, não tem mais espaço Ah, eu segurei Sério Tem mais nada aqui, né É, acho que tem mais uma Uma salinha aí É pra vir aqui Ah, não, aqui não vim, não Se tem luz é porque tem gente Não necessariamente Sério? Agora você tá sobrecarregado Dá, é, dá pra você melhorar a sua zona madura Uhum Onde vai? Melhorar a coisa de couro, você tem que ter couro Eu não tenho, eu tenho couro É, aperta aí pra você ver E de novo, aí é pra você, onde tá padrão, é pra você mexer na Não tem nada É, mas você precisa de couro, ó Não tem couro nenhum E você vê que tem uns que você passa que tem tipo um cadeadinho Uhum Que aquilo lá precisa de uma perca específica E quando você upar de nível, aí você muda as percas Eu não tenho nem a perca Se você quiser marcar, você tem que subir sua percepção pra isso Uhum E quando você tem percepção alta, dá pra você marcar os ingredientes que você precisa Aí toda vez que você passar perto de um objeto que tem esse ingrediente, ele já marca em verde no mapa Você tá pesado, você tem que tirar alguma coisa do bolso O que que eu tiro do zão? Traga né, velho Onde tem minhas armas? Sabe É que você não tá equipando, é, você tá puxando, mas não tá equipando Eu não tenho munição? Não tenho De nenhumas armas É Fudeu, legal Você está lascadinho, mas você tem que soltar peso, você tá sobrecarga Vai dar em... vai passando tudo pra direita aí, que vai ter... Não, é daí onde você tá mesmo, né? Hum Só apertar pra direita Aí vai lá em MISC, sucata Aí O que tiver sucata, você pode jogar fora Sucata, munição Aí Se tiver alguma coisa que é muito inútil e pesada, aí você pode apertar R pra jogar fora Eu acho que já dá pra andar, deu 240 de 240 Uhum Você tem munição pra escopeta lá pelo jeito, vê lá, aperta a tab Vai lá em munição Nossa, tem cartucho gama, cartucho de escopeta, combustível de lançar chamas Vixi, você não tem bala pra nada, basicamente só tem pra escopeta Uhum Acho que você deve ter usado tudo matando aquela... Teremonstro gigante, né? Sim, sim, eu usia muita munição Vê se você tem escopeta pra você pelo menos não ficar desarmado Eu acho que não vou ter escopeta do Zao Eu acho que não vou ter escopeta do Zao Eu acho que não vou ter escopeta do Zao Uhum Volta lá Submetralhadora Vê o que dá à direita ali, ó Tem o número de cartucho que tem Uhum Submetralhadora lá, ponto 45, né? Uhum Mostra lá que você tem zero Se tiver alguma que tiver número, você pode usar Provavelmente não vai ter nenhum mesmo Tá zerado, zerado mesmo Se você tiver dinheiro, dá pra você passar na cidade e comprar Missão Uhum Puxa o mapa aí É pertinho da cidade Cidade aqui, né? Não, mais pra esquerda aí no mapa lá Ali no meio Isso, pra esquerda agora o mouse Esse centrinho aí, ó Onde tem uma casinha, tá vendo? Diamond Debaixo O que? O de baixo Aí Bota o direito Bota o esquerdo Marcar Posicionar marcador Posicionar marcador Então você pode viajar rápido também Acho que viajar rápido Porque eu tenho aqui, tipo, tô quase morrendo Você pode vender as suas coisas também Aquela carne de... de... Marilurk rainha que você tem Acho que dá... dá bastante dinheirinho É? Por vender no mercador Como mais tu pode tirar essa arma da mão? Segura o R Acho que o Arturo... é, o Arturo vai tá fechado, mas tem um mercador ali que vende o robô Aonde que é? Vai circulando aí pela... pra direita Aí... o robô vai ter munição Bom... Puxa o mouse pra ele Aí... negociação Você aperta pra baixo Ou você clica Eu tenho alguns minutos para pesquisar Aqui você está! Ele que tá vendendo é da direita e o da esquerda é você Se você apertar... clicar em alguma coisa da esquerda que você tá vendendo Se você clicar em alguma coisa da direita que você tá comprando Onde você tá aí, vai passando com o mouse pra direita O mouse não, com o... com o teclado pra direita Certinho É, vê se tem munição aí A pistola é 10mm, se você quiser munição pra pistola É a cartucho 10mm Isso aqui? É Eu quero Se você quiser comprar, você aperta aí Ó, você... tá vendo? Se você for comprar todos os 72 balas vai dar mais que o dinheiro que você tem, né? Então... Isso aí você já sacou, né? Uhum Se você quiser isso aí, é só apertar aí que você já comprou Beleza Você... pegou pra negociar, né? Mas você tem que apertar a R pra aceitar daí a negociação Tá R, mas você não aceitou, caramba Tá Aí, agora foi Agora você pode vender algumas coisas Com esse bicho de marido e arque rainha aí, ó É bom pra você comer, mas dá pra vender por um bom preço, ó 43 cada Hum... eu preciso de quantas pra poder matar a fome? Dependendo da situação, uma só, né? Vende metade Tá Vende metade Vende metade Vê se você consegue comprar uns cartuchos de... De... 308 Pega pra terra? Aham Você tem 257 moedinhas Vê os cartuchos de 308 Eu acho que você tem uma arma 308 Vê no seu inventário aí Aproveita que você já tá aí mesmo Vai passando pra direita Vê o nome de armas Aí Vê se você tem alguma 308 Aí, ó 308 é essa sniper aí de cima, ó Fuzil de caça Tá vendo lá? Dano 44 Uhum É bom ter uma arma de... De dano alto Tipo ela Vê se você tem alguma arma de dano maior Acho que vai ser só ela mesmo A mais forte Só que é um fuzil de precisão, né? Uhum Aí, ó Tem esse aí, melhor ainda, ó Esse de cima Isso aqui? É Só essa... Essa sniper aí já justifica você comprar todos aqueles 21 cartuchos de 308 lá Então aquele outro eu vou vender então Pode vender Boa Você vê que ele é peladão Já vê? Pra baixo Olha lá, ele tá peladão, ó Vou vender ele então É, vende ele Tá certo que não vale quase nada também, mas você já esvazia um pouco seu inventário Sim, sim Ó, você tá com duas tábuas, vende uma tábua também Na verdade Na verdade eu acho que você pode vender até as duas, o cacetete já é a arma de primária melhor Essas armas aqui são... vou vender tudo também, né? Você vê que você tem mais de, por exemplo, mais de uma arma que usa o mesmo calibre Você vê qual que tá melhor e vende a pior Essa aqui porque, por exemplo, eu vi dela também, né? Essa aí de 38, ó, ela tá... já tem mira, tá com cartucho aumentado, ó A de baixo não, a de baixo é o mesmo calibre e é peladão, ó Pra você comprar, é, vendeu Vendi Essa aqui não Você tem duas 10mm também, ó, você tem uma enrijecida que já tá modificada E tem ela de cima primeiro, ó Essa aí você pode vender Boa E essa arma aqui, dizão? Essa aí você vende por um preço bom, mas é melhor você segurar Tá Você modificar ela e melhorar ela depois Então já tem tudo a arma legal e tal aqui, né? É, aí então você negocia essa que você vendeu Aperta R pra finalizar Uhum E compra os cartuchos de 308 Tá O máximo que você puder Se você desse pra comprar tudo é melhor ainda Acho que vai ser meio caro os... Os cartuchos Ah, até que não, ó 289, vai sobrar um dinheirinho ainda Pode ir finalizar a compra Uhum Agora quando você for pro combate, ó Você tem três roupas de viagem, tá vendo lá, ó Vende duas Onde está isso? No seu... No seu inventário lá, ó Minhas vestes Tá vendo que tem três lá, ó Roupa de viagem Uhum É, vende duas Aí... Deu quatro pila, mas tá bom Menos peso É Aí, acho que já dá pra ir... Pra ir pra briga já Ah, que bom Pega as suas armas, a equipe já... Já carrega Já vai estar descarregado Onde vai pra equipar mesmo? Inventário Ah... Acho que você aperta... Acho que... É, que é Aperta aqui Nas armas que você for usar, né Tá Isso já tá marcando? É, a pistola já tá nos favoritos É... O fuzil, ó Põe no três Acho que melhor Aí você vai ter a pistola no dois e o... E o fuzil no três E a arma primária é o... Por que não marcou? Tá aí, ó Com o coraçãozinho Ah, sim É que não tem isso aqui, ó Ah, é... É só você clicar em cima Que ele já vai equipar automaticamente Hummm Você já pode apertar um ou dois, né Quando você estiver... Andando Entendi Tá certo Vamo lá, então Não funciona Você está segura Você está segura Você está segura Você está segura Peraí, McDonald's A verdade O que ele tem que esconder? O que ele tem que esconder? O que ele tem que esconder? Peraí, dozão O que ele tem que estar aqui? Porque o meu... O cacho estava... Estava... Desabilitado Sem querer Ajeitei de novo É? Daqui a pouco eu vou A ver o meu... Meu... Monstersinhos Isso É Já me arrebou Algum coisa aí Que eu tô... Minha... Arregão Arregão Estou... Tô... 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 Direita, direita aí Direita, direita aí Vamos... Faça aparecer... Vermelho Hum? Dá uma olhada nessa lixeira Que as vezes tem munição Têm... Tá... Pera pra ele agarrar O pessoal não pode pegar o que apareceu em Ramelê, tá? Uhum. Aí, esse é o robô, né? É. Pode meio que seguir reto aí, né? Uhum. As direita tem uns bandidinhos, se você quiser matar pra pegar a munição deles. Ah, eu quero... Quanto menos trita é melhor pra eles, ó. Mas as trita tem que é o bom, né? Ó, tem lata de alumínio aí no chão, não sei se você precisa mais. De perto do cachorrinho. E acho que isso aqui da hora vai até passar aqui? Uhum. Esspandidas as direitas aí. Acho que vai ter até com armadura, se for. Eu tô vendo aqui os bandidos. Uhum. Se você atirar na primeira vez agachado, você ganha um dano de... Isso aqui, vara? Não, vara. Nossa, eu tremei muito, velho. Aqui, ó. Você vê que dá pra você apertar o alt pra segurar a respiração, né? Uhum. Isso é bilacional. Porque ele tá de armadura, tem que acertar só a cabeça dele. Eita, que mal na cabeça. Uhum. Olha o seu PV, tá baixando. Esconde e come alguma coisa. Onde vai a comida mesmo? Ajuda. Vai passando pra esquerda. Lá, ajuda. Comida? Agora, dá um tab e espera carregar. Porque a comida não é igual a Steam Pack, que é de uma vez. Entendi. Aí, pode ir pra cima. O Mato que tá desprotegido primeiro, ó. Será que você já tá matando os dois, né? Essa conclusão que você tá aí é só usando Steam Pack. Mas... Dá pra aguentar um pouco ainda a tontura. Entendi. Boa. Pega a pistola melhor. Pra você que tá mais perto. Acho que é melhor você jogar em primeira pessoa, nesses casos. Mas você só vai desperdiçar bala. Entendi. Pode comer mais alguma coisa. Pode não. Você vai pegar os baú que tem lá. Não vou correr, não. Vou pegar o baú, sim. Como que dá se lembrar super de live? Por aí, ó. Tem tipo uma escada pra esquerda aí, ó. No meio, ó. No meio. Não, aí. Da onde você tava? Em cima da ponte. Tá vendo que tem tipo uma... Uma cabine aí, ó. Você vira à direita, né? A escada de madeira do outro lado. Por aí. Mais um só. Vou pegar a escada aí. Boa. Já faz um... Ô filho de uma... De um cachorro. Esse cara é meu parceiro. Acabou a musiquinha, agora... Faz o limpa nos bichos aí, nos caras que você matou. Aí ó, Steam Pack. Não precisa necessariamente pegar tudo não, tá? Ah, tá. Se quiser pegar tudo também, pode pegar, mas aí você tem que saber que vai ter que... Se arrastar. Ah, tem uma escopeta aí, uma boa. Ah. Tá vendo ali perto da... Ah, o Dogme tinha que achar alguma coisa. Aqui ó. Né? Pega... Pega os cartuchos, essa coisa. Esse tá pesado. Só? Pega esse coquetel molotov também. Aí. Vai vasculhando de corpo em corpo aí que você vai. Tô pesadíssimo. Tô pesadíssimo. Opa, eu gostei do capacete. Máscara de gás. Que... Perverso. Brincadeira. É uma boneca de plástico, parece. Tem mais gente morda aí pra você vasculhar. Tem um lá em cima que você matou. Se eu conseguir andar até lá? É. Enquanto você tá aí, segura, tá beleza. Desliga sua lanterna. Qual botão? Segura o tab. Segura, apertou. Entendi. Se tiver uma mesa de... De armas ali. Você pode até desmontar as que você tá no inventário aí. Pra você pegar a aço e as outras coisas dela. Entendi. Depois eu jogo fora o que eu vou usar. Que eu não vou usar. Vai lá. Vai lá. Volta lá. Não pega nem os baú ainda. Onde fica os baú? O que? Lá pra frente, né? Onde você tava matando os caras? Olha lá. Onde tá os containers. Só par debaixo desse... Desse barco aí vai ter coisa também. Eu ia da esquerda aí. Esquerda. Que? É, esquerda. Onde você tá aí mesmo? Volta. No barco. Passa pela... Pela... Isso. Vai virando esquerda aí. Passa pela escada, né? É. É. Por debaixo da escada aí vai ter coisa. Aí dentro aí. Passa a impressão aí que tá com sede? Sede. É. Tem um drink desenhado. Ah, tá. É que você... Acho que você... O que que é? Eu não lembro. Eu também não. Pega esse negócio que tá aí em cima da... Aí, ó. Jet. E pega o livrinho também. Você vai... Aí, ó. Cor 50% mais com frutas e vegetais. Aí, ó. Pegar. A cama aí. Se quiser dormir. Isso. Vai ter um lootzinho bom. Agora vai... Vai lá pra... Os containers. Trocar, né? É. Vê se ali atrás. Acho que ali atrás não vai ter nada não. Mas se quiser dar uma olhada. Tem nada. Ah, tem. Aí, ó. Volta. Pra direita, pra direita. Ali, ó. No chão tem uma mini nook. Pra esquerda. Esquerda. Aí, ó. Se você achar um disparador de... De míssil nuclear, aí... Já tem munição. É. Legal. Legal e bonito. É. Arma mais OP do jogo. É? Sem contar um daqueles monstros gigante. Hum. Umas 10. Essa aí deve matar. Tá, porra. É. Tá de zoeira. Imagina a bala esse bichinho. Então. Caramba, que posição que o chão veio morrer. É. Você tinha uma armadura de ferro, né? Onde ficou? Eu não sei. Você não lembra, né? Não lembro. Vai vasculhando aí, que você... É um sobrevivente. Você tem que vasculhar os lixos. Calma. Toma isso aí. Eu sei jogo. Eu tô carregando muita coisa. Eu sei. Eu tô carregando muita coisa. Eu sei. em vez em quando eu vou precisar de uma espuma. Eu só peguei aqui. Eu tô carregando essa armadura. Eu tô carregando essa armadura. Eu tô carregando essa armadura. O cara tomou água É, tomou água suja É, cara Modo hardcore Deve ter alguma envenenação Toma aí no cu Tem que dar a volta Se você achar uma bancada de armaduras Você pode pegar essas armaduras Que você pegou dos caras E tirar o couro delas pra você usar na sua Pra melhorar a sua Sacudo Saquei Não sei porque eu vou ser G Porque eu não tô com sono Ixi, ele tá 100 gramas de cabelo Não bobby pins Isso aí tá com cadeada Que bosta Tem como estudar não? Não tem Porcaria Vou nele ainda agora Edu Jogar aproximadamente uma hora Esse jogo aqui É vamos partir pra um breakpoint Não confiei que não gostamos do jogo Eu tô gostando pra caralho É que eu tô contando que jogar breakpoint Já faz desde ontem Já faz desde ontem Ah, bem, dizer o que eu tinha pra pegar Aí você pegou Se você não pegou mais Porque você não tem Não tem grampo, né? Não tem grampo pra abrir Sabe qual é a parte que eu Que eu mais gostei Desse jogo aqui, Dizão? Foi O estilo do jogo jogar Se jogar Você Um pouco Depois Mundo aberto Mundo aberto E também aquele Pós-apocalipse Tem jogo que Consegue se encaixar Bem Na parada Igual o Fallout Conseguiu Sim Eu joguei a versão paralela Gostei bastante Daí Você falou que eu podia Comprar sem dó Que eu ia gostar Falei Ah, mandei ver Estamos aqui Um outro jogo também Que eu tenho muita vontade Eu gosto de jogar também Jogo medieval Tipo Skyrim E aqui agora eu vou Jogar as coisas Que eu não vou precisar fora Joga Joga os vestes Que você não for usar Sucata também Sucata você é bem Dizinho Você vai usar Quando você for Criar alguma coisa Reparar alguma coisa É o E né Que vai jogar fora É R As coisas mais importantes Que eu falo Pra você deixar aí É alumínio E fita adesiva Garrafa Então jogar fora Vidro pode jogar Tá vendo que a direita Aparece O que tem nos componentes A lata de alumínio Tem alumínio Dois alumínios Né Cada Tem aço e óleo Óleo Também é útil Sim Tesoura também é útil Né Ou não Tesoura não Aço não é tão útil Não Aço você acha Acha fácil E agora Investes É Acho que vai ter mais E vai ser investe Você pegou bastante Anéis Eu vou Jogar um fora Jogar um fora Jogar um fora Jogar um fora E jogar um fora Máscara de gás Máscara de gás É que você olhou E falou que gostou Uhum Fizer aqui Pra você ver Essas outras peças De cor aí Você só vai Bem dizer Usar Pra você Melhorar as suas Né Opa Qual que é Aqui é Pra usar Né É Não Que absurdo Perguntei errado Aqui né Não sei Eu ia apertar o R Eu apertei o E Sem querer Normal Acho que só Essa perna direita Metálica Que tá com estrelinha É bom É Vou lá Quando tiver estrelinha Você tenta equipar Dá um Aumenta a velocidade De movimento Do usuário Em 10% Então você consegue Andar mais Entendi Só que ainda Você tá sobrecarregado Tem que jogar Muito mais Coisa fora Lá embaixo Lá Tá vendo Que tem tipo Um peso Lá embaixo Lá 295 De 240 Entendi O máximo Que você suporta É 240 Você tá carregando Sobrepeso De 55 Então Se eu jogar Os que eu Não tô usando Fora Sim Ué Geralmente As coisas Que pesa mais É armadura E arma Quase Meus armas Já tem Tudo já Programado Né Tem as Que você pegou Agora lá Que você nem viu Mas Possivelmente É melhor Que alguma equipada Esse de tubo Você pode jogar Até fora Já tem Esse aqui É melhor Ó Tem duas Escopeta Cano duplo Onde tá isso? Lá pra cima Corpo de escopeta De cano duplo Cano duplo É Fora Tá quase Só mais A gente A gente Dois Esse aqui é o Jogar por também Esse não Esse é bom de ter Esse é bom Então tá É Isso aqui Esse aí é o Mosquete Esse é bom de ter Ah sim Sobe Ó Você tem duas Sobre-metralhadoras Não precisa de duas Aí já deu Deu? É Já tava Sempre sobrepeso Como que dá pra poder ver O personagem de frente? Aperto o R Segura o R Né Aí você roda Ah Que legal Ficou diferente agora Ah Eu gosto de jogar O que eu gostei também de jogar É jogar em terceira pessoa Tipo Poder alternar É massa É Eu gosto também de jogos em terceira pessoa Uhum Uhum Osu tiros Uhum Ela dele é assim mesmo Tá cheio de zumbi Uhum Eu vou deixar Se tretando aí Eu não vou nem me meter não Uhum Uhum Vou até passar melange Sabe? Uhum Ah Aquilo já passei uma vez, né? Acho que já Mas nesse post aí não Não? Eu acho que não Não dá uma olhada aí Ei, caralho Que cachorro aqui, velho Parece um cacetete, né? Uhum 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 Eu fiquei preso Uhum Na porra não teve não, Dudão Na porra não teve como não Tô ouvindo vozes É rádio Uma mesa de armas aí Melhorou algumas armas? É, vê se seu cacetete tem como melhorar Ou alguma arma que você queira aí Que você esteja favorita Eu quero essa pistola aqui ó É então, dá uma melhorada nela O que eu posso melhorar nela? Põe uma mira nela Tá vendo a mira padrão lá? Vê se tem como você colocar uma mira holográfica Ah, tem a cintilante Ah, a cintilante ajuda um pouco Mas bora a refletura O que que falta pra refletura? Vê lá Falta um adesivo e um material nuclear O adesivo é mais fácil de achar O material nuclear, acho que você vai conseguir mais se você destruir uma arma de laser Se tivesse uma que você não fosse usar Ah, eu... Será que eu poderia destruir a que eu tenho aqui? Se ela não tiver estrelinha, dá, vê lá Volta, volta Cancela, cancela Ela vai tá aí Você vai desmontar ela Hum... Vai ser acredito aí, não é? É Esperta a R Pra ver o que que dá de... De gradiente Não, ela não vai dar material nuclear, então deixa quieto Vai ser só de laser mesmo Vê esse instituto fuzil lá em cima Fuzil do instituto Que é o brancão aí Instituto fuzil Instituto fuzil É Ana branca lá pra cima, velho Eu tô aqui pra cima Aí, debaixo dela Aí Vê se eu destruí ela da material nuclear Não, só plástico, deixa pra lá então É... É... Por exemplo, a pistola aqui, né? Uhum Material nuclear... Material nuclear você não vai achar agora Mas pode mexer em outras coisas não, talvez Colocar um carregador maior Um carregador mais rápido, né? Entendi Olha que tá o carregador Aqui é caixa de munição, né? Não, velho Carregador, caramba, velho Tem em cima da mira Ah! Eu sou um cabeçudo Pra lembrar esse tipo de coisa Vamos fazer então? Você não vai ter os componentes pra fazer o carregador grande, ó Hum... Que bosta Vê lá o que a gente precisa De dois adesivos e fontes É, dá pra você apertar o T, ó Pra você marcar pra busca Aperta T Aí Aí quando você encontrar no mapa Ele vai te marcar em amarelo Ou em verde, aliás Entendi isso aí então, né? Uhum Só vê se tem munição por aí por perto Se não tiver você vai pra missão Uhum Às vezes tem adesivo aí por cima também Cigarro, uma cigarro Tô pegando pra ver se dá pra fazer alguma coisa com eles, né? E fica pesado O aço dá pra você melhorar as suas armaduras daquelas grandes, sabe? Mas você tá sem ela agora E quando eu vou tirar pra poder... Basicamente o que você pegou Ali Ah, esse líquido de refrigeração é uma coisa boa de ter, mas... Mas de cigarro Eu acho que esses ingredientes você não precisa não Entendi Você tem que fazer um... Olha lá, tem adesivo na parede ali Fita adesiva na parede De onde é? De onde você tá? De onde você veio? Entrou a porta esquerda aí Aí Jogar fora outras coisas Uhum Lata de óleo usada Serra de osso você pode jogar fora Salva-vidas também não serve pra muita coisa Isso aqui? Joga fora? É Aí já esvaziou Já ficou mais... Entendi Pensei que o lateral ele ia fazer alguma coisa? É, só tem que ficar mais seletivo em que você vai pegar O alumínio é bom As pranchetas é boas também Mas as ferramentas não precisa pegar não Entendi Algumas situações tem que tá em primeira pessoa mesmo, velho É Pra pegar as coisinhas assim é melhor Tá A lata é boa? Não A adesiva fica mais importante, sempre tem que ter Ih, tô pesado de novo Uhum Caraca, a coxinha da potente É É Cega, né? Precisa nem que seja pra destruir Cagaram ali Olha esses bols, você tá olhando? Tô, tô olhando tudo Ah tá, não tem nada mesmo Aqui também tá vazio Aí ó, uma coisa de armadura Que? É É É que você já jogou as outras tudo fora, né? Uhum Eu acho que você tem couro pra melhorar alguma coisa de couro aí Tipo o braço esquerdo de couro dá pra melhorar O que que eu passo aqui? O braço esquerdo de couro, volta O braço esquerdo de couro, velho É Vê se tem como melhorar ainda Não tem, ó Falta couro ainda Ah Mas aquele que você olhou lá dá pra melhorar, aquele primeiro Vê lá Passa direito invasor, velho Soldado e temperado dá pra melhorar Aí você olha o que que melhora lá na esquerda, ó Melhora dano contra energia Hum Qual que eu pego, outrozão? Cancela aí, vamos ver o outro, o que que dá? Tenho temperado e o soldado, ver qual que é a diferença Ah, os dois são a resistência da energia temperada, então vai ser melhor Aí, ó Tá bom, né? Vê se o peitoral de combate dá pra melhorar alguma coisa Eu acho que não vai ter O equipamento pra melhorar ele Aí Ele já tá melhorado, já tá com a Irmandade do Aço Hum Beleza O que eu tenho que jogar fora pra poder fazer agora? Vê aí Joga aí esse salva vidas aí Ô caralho Serra de osso, você pode jogar fora também? Aí, já dá pra andar, né? Vai pro objetivo O que é aquilo? O robô Ele ataca a gente? Aparentemente não é hostil não Olá E serve Mas pra frente, eu não sei se você pegou a versão completa do jogo, mas... Sim Foi a versão completa, mais pra frente você pode fazer até um DLC aí pra você Ah, que legal, eu tenho sim todas as DLCs O objetivo é pro outro lado Ah Eu peguei a versão mais potente dele Então vai ter automotron Então mais pra frente você pode até fazer um robô próprio Que legal Tendo os ingredientes certos, né? Sim, sim É que a versão dele que tava no padrão e a versão com todas as DLCs Só tinha pouca coisa de... questão de vinte reais de diferença É, se eu fosse pegar também ia pegar completa O padrão não compensa não É bastante conteúdo, mas as DLCs são daora Sim, sim Essa estação aí tem coisa Tem? Uhum Ei Espere aí Não quero falar pro cachorro, caralho Fala pra ele te seguir, porque ele tá esperando Seguir Não, tá, passei Aí você manda ele ficar parado de novo Ele não vai te seguir Ei Moving out Ah Ah Esse negócio de ficar... pegar peso É Tem que ficar... ser mais seletivo nas coisas que você pega Pegar só o que você precisa mesmo Pelo menos agora você tem um bob pin Olha Um grampo pra abrir porta Deixa eu dar uma cagada agora Ih, deu ruim Quebei a privada Oh, piada idiota né, Dizão Edu? Eu? Tem coisa que não se comenta né Hum Dá uma ligadinha pra minhas meninas Eita foda, até parece que eu tenho alguma coisa né Tá, chega de fazer piada idiota Nada aqui? É Tem que jogar alguma coisa fora Alumínio não né? Hum Telefone sim Fibra de vidro é um negócio bom Tem nele? Tem nele? É Fibra de vidro é bom Tudo que for a... Tudo que tiver só aço você joga fora Aço é muito fácil de achar Você acha em qualquer lugar Aqui tem ninguém Tesoura de atador você pode jogar fora, ó Ela só produz aço O ursinho tem couro, dá pra você melhorar suas armaduras Isso aqui? Parafuso e engrenagem serve pra melhorar a arma Então é bom pegar isso aí, manter Tesoura pra jogar fora então Tesoura pode jogar Aquele líquido de refrigeração vazio você pode jogar fora que só dá plástico Amianta, luva de forno você pode jogar fora também Isso aqui? Luva de forno É Vai subindo Gafo de congelante tem ácido, cobre, vidro, adesivo Extintor você pode jogar fora, ó Só dá aço e borracha, é pesado pra caramba Esfregão acho que só dá aço Aço e madeira, é tecido e madeira, pode jogar fora Capito adesivo você mantém Esse aí tem óleo é bom Cinzeiro sujo é lixo, ó Pra cima, hein A chave em inglês é só aço, pode jogar fora A chave em inglês é só aço, pode jogar fora A chave em inglês é só aço, é A chave em inglês é só aço, é Vai subindo Acabou? Uhum Tem mais coisa sobrando aí, na arma talvez Edu Tem que ver que você tem mais de uma arma trinta e oito, você joga um trinta e oito fora, vê qual que é melhor que dá mais dano Uhum Ó, esse aí é trinta e oito, ó Uhum Dá catorze de dano, vê se você tem algum outro trinta e oito com mais de catorze É, esse aí é mais fraco, ó, você poderia até jogar fora Joguei já É É Se você não pegar mais nada do chão, dá pra você ir embora Uhum Se você for coletar alguma coisa agora, você coleta só munição e steam pack Tá Você vai ter que ficar mexendo no inventário de novo Tudo bem Edu, vamos fazer o seguinte Eu vou deixar meu personagem aqui no lugar aqui Pra ir legal pra jogar Vamos jogar, vamos jogar breakpoint Você não tá, oi? O que tá? Não deu nem uma hora, deu uma hora já? Deu quase, deu quase uma hora e vinte Hum Não, o jogo tá gostou de jogar, mas eu queria jogar um breakpointzinho só pra poder brincar, sabe? Hum Hum Vamos, vamos, eu vou ter que continuar aqui, se quiser Ah, se eu sair aqui decide, ué, você que tá jogando Eu queria salvar aqui, eu queria brincar um pouco no breakpoint Ué? Então vai Tchau 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 Tchau